Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua rádio Cidade 99.7, depois desse show de informações com Renata Torres, Mário, o departamento de jornalismo, a gente segue com Manhã Cidade, momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o presidente do PL Caruaru, pré-candidato a prefeito e deputado federal, Fernando Rodolfo, nessa série de entrevistas com os presidentes dos partidos que tem pré-candidatos a prefeito aqui em Caruaru. Jornalista Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia André, bom dia aos ouvintes da rádio Cidade, bom dia a nossa entrevista de hoje, Fernando Rodolfo e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire, bom dia professor. Muito bom dia André, Vitória, também nossa equipe técnica aqui, Elaine, Rubi, Vinícius e ao nosso convidado Fernando Rodolfo também, todo o pessoal que está aqui no estúdio com a gente. Muito bem, vamos cumprimentar, receber o presidente do PL, pré-candidato a prefeito e deputado federal, Fernando Rodolfo. Muito obrigado deputado por tirar um tempinho para conversar com a gente, com os nossos ouvintes e os caruaruenses, bom dia. Muito bom dia a você, meu caro André, bom dia Vitória, bom dia professor Marco Aurélio, bom dia ao pessoal da técnica aqui, a todos que nos ouvem nesse importante momento que a rádio Cidade está oferecendo aos presidentes dos partidos, para que a gente possa falar sobre o processo eleitoral deste ano. Presidente, deputado e pré-candidato, para a gente começar a otimizar o tempo, falando um pouquinho sobre essas últimas votações na Câmara Federal, sobre a reforma tributária. O senhor foi um dos deputados federais dos pernambucanos, de todos os que votaram contra. Qual o motivo do senhor votar contra essas alterações na reforma da Previdência? Olha, primeiro a gente tem que falar aqui de responsabilidade com o voto. Ninguém vota com consciência tendo um texto de mais de 500 páginas protocolado duas horas da manhã do dia da votação. Isso aí é humanamente impossível, porque não basta ler o texto, você precisa entender, ouvir especialistas, então não tinha como avaliar um texto daquela natureza. E outra coisa, a proposta do governo de regulamentação da reforma tributária, ela prevê uma alíquota de IVA, que é o imposto do consumo, que vai a 27,5%, ou seja, mais do que a Hungria, que é o maior imposto do mundo hoje, de 27%. Então o Brasil iria liderar esse ranking de ser o maior cobrador de imposto do mundo. A gente tem que ter responsabilidade e votar com lealdade aos princípios constitucionais. Ninguém ali que votou a favor votou conhecendo o texto. Eu desafio qualquer deputado que conheça as 500, mais de 500 páginas do texto de regulamentação da reforma tributária. Votaram por questão política, votaram por ideologia, e com a economia a gente não mistura ideologia. Então tenho muita tranquilidade de ter votado contra um texto que vai promover o maior imposto do mundo, sendo cobrado aqui no Brasil. Por exemplo, nos imóveis, se você tem hoje a condição de comprar um imóvel de 1 milhão de reais, você vai pagar ali, aqui em Pernambuco, juntando os impostos, algo em torno de 11%. Com a aprovação desse texto, vai para 25%. Então você deixa 250 mil reais só de imposto. Veja o aumento que essa proposta do governo está elevando para a carga tributária do país. Então eu votei com muita tranquilidade e respondo quantas perguntas você quiser em relação ao texto da reforma tributária. Basicamente agora não tem mais o que fazer, judicializar só, digamos, um novo projeto. O que é que pode ser feito? Aceitar mesmo? O que pode ser feito é trocar o presidente da república e colocar alguém que pense no povo. Inclusive, aproveitando ainda essa questão, deputado, da reforma tributária, tem também a questão da isenção da carne. A carne foi incluída na cesta básica, graças ao meu partido, graças ao PS. Isso, e aí era um desejo, tanto do seu partido, quem fez a apresentar a emenda, como também um pedido do próprio presidente. Mas quem estava contra a equipe econômica... Porque ele viu que ia perder, então para não sofrer uma derrota, colocou a base dele para votar favorável também. É, e aí é um ponto o seguinte, o que os especialistas dizem nessa questão da entrada da carne, é que isso, no final das contas, por ela ficar isenta, outros produtos teriam que aumentar, aumentando a alíquota do IVA, como o senhor lembrou. Quando a gente debate a economia, professor, sempre vai ter alguém que diz uma coisa e outro especialista também, no mesmo nível, vai dizer outra coisa. Então, assim, só analisando o texto de forma concreta, é que a gente pode ter uma definição do que vai mudar e do que não vai mudar. Especialistas dizem, ah, tudo bem, incluiu a carne na cesta básica, mas vai elevar outros impostos em outros produtos. Outros especialistas dizem que não, que isso é uma utopia. Então a gente fica nessa palavra de um contra o outro. O que tem que ser feito é analisar o texto, e não dava tempo. Ô, deputado, essa unificação dos impostos que a reforma tributária propôs, você concorda ou você mudaria de alguma forma? Não, a proposta, na teoria, ela é boa. No entanto, é preciso analisar os índices que são colocados nessa proposta do governo. E os produtos, a lista de produtos. Por exemplo, a carne ia ficar fora disso aí. E a carne ia ter uma tributação sobre ela. E a gente incluiu na cesta básica para evitar. Porque a principal proposta do presidente que está aí na campanha era que o pobre ia comer picanha. Como é que agora ele quer taxar a picanha? Como é que ele quer dificultar a vida de quem não tem a condição de comprar a carne de primeira, como ele mesmo disse? Que o pobre ia acostumá-la a comer a carne de segunda. Aí depois ele viu a besteira que falou e tentou corrigir. Mais uma vez. Ele fala as besteiras dele e depois quer corrigir. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o IVA, na teoria, ele é uma boa proposta. É uma boa proposta. É a unificação dos impostos. No entanto, da forma como o governo quer, não. E por que, na sua opinião, o governo passou dessa forma assim, tão rápida, e sem os deputados conseguirem analisar o texto? Qual é a motivação por trás disso? Olha, primeiro, esse texto tinha que ser analisado, no mínimo, por oito comissões. Formaram ali grupos de trabalho, colocando nomes do interesse do próprio governo. E, por trás de tudo isso, há uma grande cortina de fumaça que o governo quer fechar a conta. É um governo que gasta muito, que rouba muito, e agora quer colocar essa conta para o povo brasileiro, aprovando esse aumento de impostos através de uma reforma tributária feita na calada da noite. Essa é a tática do governo. É gastar, roubar e botar a conta para o povo. Olha, então, a questão para a reforma tributária agora vai para o Senado. Como é um projeto de lei complementar, se for alterado, volta para a Câmara. O PL, como partido, e aí a partir do seu entendimento do partido, o PL vai lutar para fazer alterações para que isso volte para a Câmara e vocês pudessem rediscutir o projeto? É possível que sim. A estratégia que vai ser adotada no Senado, cabe lá aos senadores, às lideranças partidárias no Senado. O que o governo esperava era que no Senado eles conseguissem frear a inclusão de novos produtos na cesta básica. E não conseguiram. O Senado, pelo contrário, já há indicativo de que vai aumentar a lista de produtos na cesta básica. Então, a proposta que o governo enviou para o Congresso, ela será aprovada no Senado de uma forma muito diferente, como o governo pensava. Então, eu não sei se a estratégia lá vai ser fazer alterações para devolver à Câmara, para que a Câmara possa ganhar mais tempo com isso, ou se vai aprovar como quer o presidente Rodrigo Pacheco. Ele já disse que vai ser analisado apenas na CCJ e depois já vai para o plenário. Algo muito parecido com o que aconteceu na Câmara. Dentro desse projeto também, eles lançaram aquele projeto do cashback, que é um dinheiro que volta para a população de baixa renda, da água, de esgoto, energia e também de água. Você acha que isso na prática funciona? Pode funcionar, como eu estou falando. Eu não conheço o texto na íntegra. Não deu tempo, nem eu e nenhum dos 512, além de mim, conhece esse texto na sua essência. Não tem como falar assim de forma genérica. Em todo texto que chega, há pontos positivos e pontos negativos. Mas cabe ao parlamentar analisar. E nós não tivemos esse direito de analisar o texto. Não se vota uma matéria de mais de 500 páginas, protocolada duas horas da manhã, ou volta à tarde. A sessão estava marcada para nove horas da manhã, o texto foi protocolado duas. Não tem como. É impossível analisar dessa forma. E aí, no caso, o papel de Arthur Lira, que é o presidente da casa, em permitir essa votação ter sido feita com esse intervalo de tempo tão curtinho como o senhor colocou, por que o senhor acha que ele fez isso a partir do interesse? O problema é o dia 18 de julho, que é o dia do recesso. Então, por que Arthur Lira fez isso a seu ver? Principalmente o presidente da casa, que tem a pauta na mão. É o que a gente chama de tratoraço lá na Câmara. Quando uma matéria é do interesse do presidente da Câmara, ou das comissões, ele empurra e quebra todo o rito regimental e coloca para provar. O que levou a essa decisão do presidente Arthur, só ele pode responder. Os acordos que ele tem com o governo, eu não consigo responder, porque eu não estava presente no momento em que houve essa conversa. Além dessa reforma tributária que foi votada, o senhor foi contra, quais foram os outros temas, outras pautas importantes que passaram pela Câmara e qual foi a sua posição, deputado, recentemente? Nós tivemos, ontem mesmo, ontem a gente votou a questão das cotas partidárias, nos processos eleitorais. Ontem foram quatro PECs, só ontem foram quatro PECs votadas. E outros assuntos que foram, são tantas matérias ali, André, que a gente vota por semana, que falar de um específico assim é complicado, porque a gente vota muita coisa durante a semana. Então, eu tenho votado, procurado levar o meu mandato, pautando sempre na responsabilidade com o eleitor, sempre discutindo com as bases, sempre discutindo com as lideranças que apoiam esse mandato, que acompanham a nossa atuação, para que a gente possa entregar um voto que corresponda aos interesses da sociedade. Uma das PECs também que foi falada, foi a PEC da Anistia, que perdoa aí os partidos por multa e também por cotas raciais. O senhor participou dessa votação, concorda com ela? Participei e votei favorável. Votei favorável. Concordo, sim. Que já tem implicações nessa eleição, né? Para essa eleição. Por isso que foi votado ontem. Olha, o Paulo Arthur Monteiro, grande advogado, ele disse o seguinte, bom dia, bom dia a todos da bancada, bom dia ao deputado Fernando Rodolfo, e ele faz a seguinte questão, a seletividade da reforma tributária atende ao governo, atende à população ou a setores empresariais? Essa é a pergunta do advogado Paulo Arthur. A Câmara é composta por representantes de vários segmentos. Nós tivemos emendas apresentadas que vão atender ao interesse do agronegócio, outras emendas que vão atender aos interesses da bancada evangélica, outros que vão atender aos interesses de outros segmentos, setores da educação, por exemplo. Então, a Câmara tem essa pluralidade ali de parlamentares que vão, naturalmente, defender os interesses das suas bases, os interesses das bandeiras dos seus mandatos. E é natural que numa reforma como essa, tão ampla e tão complexa, essas discussões paralelas, elas surjam. Deputado. Posso entrar numa questão? A gente está falando da sua atuação na Câmara. Queria saber sua posição sobre a votação, também essa semana, da questão do ensino médio, deputado. Meu nome é o senhor Médio. Houve toda uma discussão sobre isso na Casa e foi aprovado um projeto que, por exemplo, retira o espanhol como disciplina obrigatória. Ele pode continuar lá como optativa, mas, ao mesmo tempo, ele nem tem a opção do espanhol. Isso foi um ganho. Essa reforma, como ela passou, foi um ganho? Foi uma perda? Como é que o senhor se posiciona em relação a isso, que foi aprovado na Casa essa semana? Olha, nós estivemos dialogando muito com o ex-ministro Mendonça Filho, que é deputado hoje e esteve à frente desse debate lá. Acredito que o texto como foi aprovado, ele foi aprovado da forma que deveria ser aprovado, como poderia ser aprovado dentro, evidentemente, das negociações partidárias que aconteceram ali com as lideranças. A questão do espanhol, me parece que a discussão toda girou em torno da questão de gerar despesa. O Congresso não pode fazer uma lei que gere despesa para a União. Então, a inclusão obrigatória do espanhol era algo que geraria despesa para a União. Do ponto de vista legislativo, esse foi um empecilho. Esse foi um dos pontos mais discutidos lá durante essa questão do ensino médio, que foi votado essa semana também. Teve também a ampliação da carga horária das disciplinas obrigatórias, mas uma redução das optativas. Você acha que dessa forma pode funcionar com os alunos? Não entendi a pergunta. Teve um aumento das horas das disciplinas obrigatórias, mas as optativas, elas diminuíram as horas. Na prática, isso funciona assim para os alunos, porque eles podem escolher fazer as obrigatórias e depois ir para o técnico. Eu acho que sim. Os especialistas foram ouvidos. Quando a gente vota sobre educação, ali a gente tem um acompanhamento de especialistas. Quando a gente vota sobre saúde, a gente tem um acompanhamento também de médicos que auxiliam em audiências públicas, que respondem a todos os questionamentos dos parlamentares. Então, o texto, da forma como foi aprovado, no meu entendimento, é um texto que corresponde hoje à realidade e à necessidade, e vai perfeitamente ser adequado à realidade das escolas brasileiras. Deputado, falando de Caruaru, agora falando sobre o São João 2024, o senhor teve alguma agenda no São João? Como é que o senhor avalia a festa do São João de Caruaru, considerado o maior e melhor São João do mundo? O senhor ficou mais em Brasília? Teve pauta aqui, agenda no São João de Caruaru? Não, acompanhei alguns pontos do São João de Caruaru e penso que o São João, por si só, já é um evento grande. Não estamos falando aqui do São João de Rodrigo Pinheiro, nem no passado, no São João de Zé Queiroz, nem no São João de Tonigel. Estamos falando do São João de Caruaru. Seja quem for o prefeito, sempre vai ser um grande evento. Sempre vai ter uma aprovação popular, porque o povo gosta do São João. O povo enxerga no São João um patrimônio cultural que nós temos aqui em Caruaru. E Caruaru é conhecida fora daqui, fora de Pernambuco, fora do Brasil até, pela grandiosidade do São João que faz. Então, de forma geral, o São João foi aprovado pela população, teve essa aprovação reconhecida. No entanto, alguns pontos precisam ser corrigidos. Quando você diminui o espaço do povo, o espaço que as pessoas têm para curtir o São João, para estar lá no pátio de eventos, e você limita, separa uma parte desse espaço cobrando o ingresso, cobrando a entrada, eu acho que isso é muito ruim. Você está tirando o espaço das pessoas para conceder a iniciativa privada com um fim totalmente lucrativo. É um espaço que era do povo e historicamente sempre foi. Isso é um ponto que tem que ser revisto. É a questão da segurança também. Nós tivemos lá casos, ocorrências policiais que foram registradas e que não podem ser colocadas debaixo do tapete. A segurança existiu, mas também houve falhas. É preciso sempre pegar as falhas de um ano e corrigir no ano seguinte. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Um evento desse tamanho nunca atinge 100% de perfeição. Sempre vai ter erros. Sempre vai ter algumas falhas que deverão ser corrigidas. Mas, no geral, eu penso que o São João tem a aprovação popular. No entanto, faço essa ressalva. Há grade de atrações também. Você não consegue falar de São João abrindo e encerrando como aconteceu, sem forró. A questão também da transmissão dos shows, que esse ano teve uma polêmica maior, porque quase todos os artistas não deixaram transmitir os shows. Inclusive, o vereador Fagner Fernandes tem um projeto na Câmara sobre essa transmissão para a Prefeitura ter, antes, o conhecimento se o artista pode ou não transmitir e obrigada, de alguma forma, pelo contrato ou não, dele transmitir o show. Na sua opinião, você acha que isso pode servir para Caroro também, essa transmissão no show? Qual é a sua opinião? Os artistas têm essa liberdade de permitir ou não a transmissão ao vivo do seu show ali. Não são todos que têm essa proibição, essa preocupação em permitir a transmissão, mas eu penso que é importante que se busque uma forma, um meio de regulamentar essa questão, porque quem não pode assistir o São João, ele assiste em casa. E aquela apresentação está sendo bancada com dinheiro público. Enquanto for dinheiro público sendo utilizado ali, eu penso que ele deve conceder essa possibilidade de transmissão, sim, do evento. Seja através de uma lei, seja através de um contrato, tem que ser revisto. Agora, a população, vamos lá, ela quer, imagine que ela quer aí um show de Wesley Safadão. O povo quer Wesley Safadão no São João do Caruaru. Wesley Safadão não permite, estou dando como exemplo, não permite a transmissão. A prefeitura não vai contratar por conta disso? Tem uma série de coisas envolvidas. O povo quer, mas o artista não quer deixar transmitir. Então, eu não vou contratar por conta disso? Então, tem que ter um meio termo aí nessa... Mas, o senhor, eventualmente chegando à prefeitura, o senhor mudaria o que no São João efetivamente? Mexeria nessa grade, nas grades, mexeria nos polos? Porque a prefeitura anunciou, prefeito, deputado, uma série de números importantes. Eles falaram em 688 milhões de recursos movimentados no São João. Falaram em 100% da rede hoteleira, 90% da malha aérea destinada a Caruaru, preenchida. Também 3 milhões e meio de pessoas circulando, 27 polos e mais de 80% da grade. A prefeitura diz que mais de 80% da grade é coberta por artistas locais. Esses são alguns dos números divulgados, na apresentação que o prefeito fez. Mas, a partir desse... E 98% é aprovação. Esses são alguns dos números. Mas, para o senhor, em relação a... O senhor, chegando à prefeitura hoje, tendo que mexer com o São João, porque quem chegar na prefeitura de 1 de janeiro tem que correr com a grade do São João para junho. O que o senhor efetivamente colocaria em jogo? Que tipo de gestão o senhor faria para o São João de Caruaru? Olha, se a gente faz uma grade diferente, valorizando o forró, valorizando esse gênero musical que tem relação direta com o São João, esses números vão ser os mesmos. O povo vai continuar vindo, a aprovação vai continuar sendo alta, porque não é a grade, é a formatação de uma forma geral. O que ele está fazendo aí esse ano e o que fez ano passado não foi nada de diferente dos outros prefeitos, dos antecessores. Mudou ali a posição do palco, talvez ali a decoração, inventou essa moda aí do camarote exclusivo, que é, na verdade, tirando espaço da população. Se a gente corrigir essas falhas e investe, nós teremos os mesmos números, porque não é quem faz, é o evento em si. O evento é maior do que qualquer prefeito. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial aqui no Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o deputado federal Fernando Rodolfo, presidente do PL Caruaru e pré-candidato a prefeito aqui na capital do Agreste. A gente volta já, você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade 998780997. Tem também o nosso chat lá no nosso canal no YouTube. Momento Cidade Entrevista, volta já. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem para o Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos, três medalhas, ventisqueiro, santa Helena, espaguete e petibon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado, parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a dispensa da sua casa, aproveite e parcele as suas compras em três vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Procurando o parceiro ideal para realizar seus sonhos ou ampliar sua empresa? No Cicred você conta com linhas de crédito, investimentos, seguros, cartões, conta corrente, máquina de cartões e muito mais. Com taxas justas e um atendimento personalizado, a Cicred Centro Pernambucana está ao seu lado para cuidar da sua vida financeira. Abra já a sua conta na Cicred Centro Pernambucana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Cidade Na Cidade 11 e 28 Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Água Santa Joana. A melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Manhã Cidade, momento Cidade em entrevista. Hoje recebendo o deputado federal Fernando Rodolfo, pré-candidato a prefeito de Caruaru e presidente do PL aqui na capital do Agreste. Deputado, como é que está a sua chapa de proporcionar os pré-candidatos a vereadores? O senhor tem andado com alguns, visitado algumas regiões aqui da cidade, procurado saber quais são os problemas dos bairros, os problemas da zona rural. Como é que está sendo essa pré-campanha junto aos soldados aí da sua campanha? Olha, André, nós fizemos uma... Tivemos a alegria de ter conseguido montar uma chapa com muita qualidade. Nós temos nomes que, chegando na Câmara, irão representar muito bem Caruaru, irão levar a mensagem da direita. É uma chapa genuinamente de direita. Nós temos aqui empresários, nós temos pastores, nós temos professores, nós temos servidores públicos, nós temos um leque de pessoas que estão aptas a disputar o cargo, tem legitimidade para disputar o cargo de vereador e eu tenho muito orgulho da chapa que nós conseguimos construir. Inclusive, alguns desses nomes estão aqui presentes acompanhando essa entrevista. Tem aqui o Fábio do Regional, o pastor Etevaldo, tem aqui a Licrim, Gabriel, que é um jovem também que tem se destacado bastante. Estou vendo ali o nosso querido presbítero lá de Canaã, está ali o presbítero Marquinhos, nós temos nomes importantes nessa disputa que vão levar a mensagem da nossa pré-candidatura, da nossa candidatura logo após a convenção. Tenho participado de agendas com eles, tenho sido muito bem recebidos nessas comunidades onde sou convidado para ir e estou muito entusiasmado com essa chapa de vereadores que fizemos. Acreditamos aí que podemos eleger pelo menos três parlamentares em outubro. Bem, dado essa situação, a pergunta é a seguinte, quando vocês estão preparando a convenção e se na convenção lideranças do PL, além das lideranças estaduais, eu falo do Anderson Ferreira, o André Ferreira, os outros deputados federais e estaduais, se o senhor pretende contar com lideranças nacionais também, inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro. Essa convenção, ela está marcada, vai ser divulgada a data, estamos definindo isso hoje à tarde, mas eu acredito que deve ser ali já nos últimos dias, já uma vez definida a data, tem toda uma questão de logística aqui, de lugar onde vai ser feito, dia, hora, enfim, comunicação à justiça eleitoral, quando a gente bater o martelo, talvez ainda hoje, nessa data, nós vamos reforçar o convite a alguns deputados bolsonaristas, assim como eu, que já sinalizaram a intenção de estarem presentes aqui, a gente tem que entender que nem todos poderão participar, porque todo mundo está fazendo convenção justamente nessa última semana, então os deputados, as lideranças nacionais estão participando de todas, todas as que eles conseguem, o presidente Bolsonaro já sinalizou o interesse de vir, não sei se chega a tempo da convenção, ou se ele vem pós-convenção, ou até antes da convenção, vai depender da agenda dele, é uma agenda muito disputada, a gente tinha uma data já certa com o Bolsonaro aqui em Caruaru, mas infelizmente, dias antes, ele passou mal, lá em Manaus, teve que ser internado, então, a nossa data estava ali naquele período, e aí ficou de remarcar, estamos aguardando essa remarcação, é uma agenda muito disputada dele. Seriam duas, essa no São João e outra depois ou duas no mês de junho? Não, ele viria em junho, acho que era dia 7, dia 7 de junho, e uma vez durante a campanha, na campanha, a gente vai aguardar o dia que ele vai marcar. Cidades Pequenas tem um acordo da Justiça Eleitoral com os pré-candidatos, questão de território, aqui não está tendo esse acordo não, o senhor falou que dependendo do local que for a sua convenção, não tem esse acordo aqui com relação a local de uma ou duas ou três convenções no mesmo dia não, né, deputado? Não, não, não tenho, quando eu falo isso é em relação ao local que a gente vai fazer, o que está sendo procurado também por outros partidos, por exemplo, eu queria fazer num dia, quando eu cheguei lá num lugar já estava, já tinha uma convenção marcada para esse mesmo dia e ora, porque eu também como deputado eu tenho compromisso com outros prefeitos aí, eu estou apoiando, estou ajudando, então a minha presença também é muito solicitada nesses outros municípios, então a gente está tentando equilibrar essa agenda aí que dê para conciliar com a minha agenda aqui e com a agenda dos deputados que eu convidei para participarem aqui da nossa convenção também. Inclusive em Garanhuns também, o senhor, o PL vai ter candidatura lá, não é isso? Já está marcada a convenção lá da cidade para não combinar cada aqui? Ainda também não, também não está marcada ainda lá não. O senhor que faz parte do PL, a gente vai, depois dessa série, com os presidentes aqui de Caruaru, a gente pretende também conversar, pelo menos por telefone, com os presidentes estaduais. O PL deve ter quantas candidaturas, se o senhor souber, a nível de Estado em todas as regiões, Sertão, Agreste e região metropolitana. O senhor tem esse número ou se não um número exato, mas um número aproximado? Não, eu estou acompanhando apenas as movimentações nas cidades maiores. A gente tem candidatura ali já certa em Jaboatão, que é o prefeito que vai para a reeleição, em Olinda, no Cabo, em Santo Agostinho, em Recife, com Gilson Machado, aqui em Caruaru, em Santa Cruz do Capibaribe, em Garanhuns. Nós teremos candidatura também em outras cidades menores, em Petrolina. Nós teremos uma candidata lá, que é a Lara, que está pontuando muito bem, inclusive, nas pesquisas. É um nome que pode chegar ao segundo turno lá em Petrolina. São candidaturas competitivas e que têm todo o apoio da executiva estadual e da executiva nacional. Até a convenção, aí vão surgindo outras. São os acordos que se fazem nas cidades, sobretudo nas cidades menores. São acordos ali que acontecem de última hora. nós esperamos ter um bom número de candidatos a prefeito aqui em Pernambuco, contribuindo, assim, com a meta do partido que é eleger mil prefeitos esse ano. Ô, deputado, acontece amanhã, né, o encontro do PL Jovem que vai contar até com a participação de Nicolas Ferreira. Vocês acham também que isso é uma forma também de aglutinar forças ali na candidatura de Gilson Machado e também, se o senhor espera que alguma dessas lideranças venham para a sua convenção? Não, o Nicolas vem para a convenção, não sei, porque a agenda dele também é muito disputada. mas ele vem aqui para a nossa campanha, Michele vem para a nossa campanha, Bolsonaro vem para a nossa campanha, Eduardo Bolsonaro vem para a nossa campanha. Isso é uma campanha muito prestigiada pelas lideranças nacionais do meu partido. Aproveitando, o senhor citou questões de pesquisa e eu pergunto a respeito do que já foi divulgado até aqui, né, pesquisas que foram divulgadas ainda colocam o senhor no patamar bem pequeno em relação a outros candidatos aqui. Quando omite o nome de Bolsonaro me apoiando. Eu queria saber exatamente isso, o senhor espera mudar esse patamar das pesquisas divulgadas? Esse patamar não é verdadeiro, professor. Esse patamar não é verdadeiro. Quando a gente faz pesquisa e coloca meu nome com apoio de Bolsonaro, eu vou lá para cima. Eu não estou preocupado com isso. Essas pesquisas estão sendo financiadas por quem não tem interesse na nossa candidatura ou por quem tem medo da nossa candidatura. Porque a gente vai chegar na campanha e vamos fazer uma campanha diferente aqui. Nós vamos fazer uma campanha olhando para os olhos das pessoas, mostrando a caruaru que o atual prefeito esconde, que ele quer mostrar uma caruaru de maquiagem. Então, eu não estou preocupado com essas pesquisas aí. Elas são falsas e vão ser desmoralizadas nas urnas. Pode gravar o que eu estou dizendo. O senhor acha que o senhor começa a melhorar quando aparecer ao lado do ex-presidente Bolsonaro, lado a lado, colando com o nome dele já nas inserções partidárias, já também nos guias eleitorais, seria mais ou menos por aí? Não se trata de melhorar, eu estou muito bem. Já existem pesquisas internas que nós temos, eu estou muito bem. Sobre isso. Estou muito bem, estou muito tranquilo com relação a isso. Melhorar ao número atual, crescer mais. Sim, claro, natural. Quando a campanha começar, Caruaru tem uma campanha que tem debate de televisão, tem debate de rádio, tem guia de televisão, tem sessões de televisão. Eu sou o candidato de Bolsonaro aqui que teve mais de 40% dos votos no segundo turno, quase 85 mil votos. Eu represento esse eleitorado conservador de Caruaru. E é natural que com o início da campanha a eleição não está na pauta da sociedade. A gente está falando de eleição aqui, mas a eleição não está na pauta da sociedade. Vai entrar ainda, no momento certo. E quando entrar eu estarei lá dentro dela, dentro da campanha, levando a nossa mensagem. E da mesma forma que minha eleição, minha candidatura em 2018 foi subestimada, da mesma forma que foi subestimada em 2022, eu ganhei as duas e vou ganhar essa também. Deputado, falando do ex-presidente Bolsonaro que foi indiciado recentemente, o senhor teme de fato que chegue algum momento mais à frente e ocorra a prisão do ex-presidente. Ele já está inelegível. já está preparando outro nome para 2026, o senhor como integrante do PL. Tem um nome em mente? Seria Michele? Seria o governador de São Paulo? Enfim. Não, eu acredito e torço para que seja o próprio Bolsonaro o candidato. Que a gente consiga reverter essa injustiça que foi feita com ele. Isso aí foi uma forma encontrada para momentaneamente tirar Bolsonaro da disputa. Deu errado. Onde o homem chega é um fenômeno. Eu queria muito ver o Lula ir numa cidade um dia depois que Bolsonaro foi para ver o vexame que ele passa. Onde Bolsonaro chegar ele junta dez vezes mais a quantidade de gente que o atual presidente. Ou seja, é um homem popular, é um mito de verdade. e essa tentativa de prender Bolsonaro na verdade é uma perseguição que estão fazendo contra ele. Está sendo injustiçado e eu tenho certeza que Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo e ele no momento certo vai voltar a ser presidente do Brasil. Bem, pensando no sentido a gente começou essa entrevista falando de economia, de reforma tributária. Eu vou voltar para a economia mas falando de Caruaru, deputado, eu queria saber como o senhor avalia a questão da feira da Sulanca aqui na cidade. No sentido de que ela é o pulmão, um dos pulmões da casa de Caruaru em termos econômicos e sociais também. A gente já teve propostas no passado, por exemplo, da hoje governadora de transferir a feira, não foi transferida, já se discutiu muito sobre isso, enfim, mas o fato é que a feira precisa sempre de cuidados. Como é que o senhor avalia essa questão da feira da Sulanca num eventual governo Fernando Rodolfo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, professor, uma pessoa que vem de um outro estado para cá, sei lá, de Sergipe, ele vem aqui para a feira, só no dia da feira, ele vem, chega lá na feira, vem no ônibus, para lá, faz a feira e volta para o ônibus. Ele não conhece Caruaru, ele só conhece a feira da Sulanca. A impressão que ele vai levar de Caruaru para a cidade dele é a pior possível, que a gente tem uma feira que está abandonada, uma feira que requer cuidados emergenciais, uma feira que requer investimento em caráter emergencial. A feira de Caruaru, ela está perdendo o protagonismo que outra hora já teve. Está perdendo o protagonismo para Santa Cruz, está perdendo o protagonismo para Toritama e isso é culpa da falta de investimento, da falta de atenção e da falta de cuidado com a feira de Caruaru. A feira de Caruaru, não tenha dúvidas, será um dos pontos primordiais do nosso programa de governo que nós vamos apresentar no ato da nossa convenção. Mas, essa atribuição que o senhor faz à falta de cuidado dos governos, é só a questão dessa gestão ou, por exemplo, da gestão anterior de Raquel, da de Queirozano? Todos, todos que passaram. Foram empurrando com a barriga, colocando para debaixo do tapete e não fizeram o dever de casa. Não estou aqui para passar pano para ninguém. Não posso dizer que a culpa desse abandono todo é só desse prefeito que está aí, que ele nem prefeito é, ele é um substituto, não foi eleito prefeito. Então, esse abandono é reflexo das gestões passadas. Mas, dá tempo reverter, o senhor disse que está perdendo o protagonismo, principalmente para Santa Cruz, que tem aquela estrutura do Moda Center, também para a Toritama. Dá para reverter e, Caruaru, voltar a ter o protagonismo anterior? O senhor pensa que a feira deveria continuar, melhorar aquela parte ali ou ser transferida? Já foi debatido isso. Dá para voltar a ter protagonismo? Tem que dar. Tem que dar e vai dar. Basta ter vontade de fazer. Isso aí vai muito de quem está com a caneta na mão. Quando a gente tem um prefeito que só pensa em farra, que só pensa em festa, que só pensa em baboseira, aí realmente não dá, não. Agora, quando a gente tem um prefeito sério, um prefeito trabalhador e que tem coragem de fazer, aí dá tempo de fazer. Minha pergunta seria nesse sentido de André também, sobre a transferência. Se o senhor transferisse, na sua opinião, para onde em Caruaru ela poderia ser mais viável? Aí é estudo. Aí a gente tem que fazer estudo, tem que ter uma equipe técnica capaz de buscar essa resposta. Acho que o bom gestor ele tem que ter isso em mente. Não é ele que dá a solução, ele busca a solução com a equipe técnica. Nós vamos fazer estudos, se for para tirar, tira, se for para deixar, deixa, mas sempre ouvindo as pessoas e respeitando a vontade das pessoas. Deputado, o senhor falou que o seu time de vereadores, pré-candidatos a vereador, vai levar mensagem da direita, mas a gente sabe que muita pauta da direita fica mais no campo nacional. esse debate na Câmara Federal, também no Senado Federal e essas políticas não chegam muito bem ao debate na Câmara Municipal. Essa mensagem da direita, tanto no guia como na campanha, a população vai entender, mesmo sendo uma coisa mais nacional, mas... E se a gente vai nacionalizar a campanha aqui em Carvalho? Quando eu falo que vai levar a mensagem da direita é porque são pessoas, são homens e mulheres que têm a ideologia de direita, mesmo que eu tenho, que comungam do mesmo pensamento que eu e do mesmo pensamento do presidente Bolsonaro. No entanto, são representantes dos setores, como eu falei aqui. A gente tem pastores que estão em igrejas nos bairros mais afastados do centro, que convivem diariamente com pessoas que têm suas necessidades ali, necessidade de saneamento básico, de pavimentação, de investimento no social e eles são porta-vozes desse povo. Nós temos representantes da saúde, nós temos representantes da segurança pública. Então, todos esses nomes, uma vez eleitos, eles vão levar ao Parlamento Municipal, à Câmara de Vereadores, essas demandas. Naturalmente, conciliando com o seu pensamento ideológico. Muito bem, a gente vai fazer mais uma pausa para o intervalo comercial, conversando hoje com o presidente do PL, Caruaru, pré-candidato a prefeito, deputado federal, Fernando Rodolfo. Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp Cidade e também o nosso canal no YouTube, Manhã Cidade, Momento Cidade, entrevista, volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. O Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão. Na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. Preste muita atenção e aumente bem o volume para ouvir os sons do criado. Esse é o som do tear. Aqui, a madeira sendo esculpida. Agora o som das mãos no barro. Do metal sendo trabalhado. Esse é o artesanato que toca a gente. Vigésima Quarta Fenearte de 3 a 14 de julho no Centro de Convenções. Governo de Pernambuco. Estado de Mudança. Crocância e sabor a mais gostosa tem. Pipoca, Bocos, não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca, Bocos, ganham nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Cidade, 99.7 Rádio Cidade 11 e 46 Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano Água Santa Joana A melhor água mineral do Brasil De volta com Manhã Cidade Momento Cidade Entrevista hoje com o deputado federal Fernando Rodolfo presidente do PL Caruaru e pré-candidato a prefeito aqui na capital do Agreste A participação dos ouvintes pelo WhatsApp e também pelo YouTube Professor Olha, tem muita gente mandando mensagem deputado O Walter Cândido dizendo que está junto com o senhor também A Rosilene Maria a Jailma Silva também o Derson Luiz e o Silvio Nascimento está por aqui Ele disse o seguinte Fernando Rodolfo é a candidatura mais competitiva e que assusta aqueles que dizem que vão ganhar no primeiro turno Eu não pude ir na entrevista mas estou aqui na audiência da Rádio Cidade Um abraço ao Silvio de vez em quando a gente Muito obrigado a todos que estão mandando mensagem aí meu amigo Silvio que está coordenando o nosso programa de governo liderando o grupo de trabalho que foi montado e deve anunciar o próprio Silvio deve anunciar a data da nossa convenção Olha aproveitar que o senhor agora no último bloco falou da Câmara de Vereadores e colocou da Câmara não da sua chapa da chapa do PL e tudo mais e aproveitando isso como o senhor tem essa chapa completa 24 já candidatos para a Câmara de Caruaru qual é a sua avaliação da Câmara atual deputado principalmente porque o prefeito tem uma maioria bem ampla basicamente 22 22 só dois fazem oposição só a Fagner na oposição oficialmente não tem alguns outros agora que vieram para o PDT isso então você tem com a janela partidária com a janela partidária mas ele tem uma ampla maioria bem folgada e teve ao longo desse mandato dele qual é a sua avaliação da casa e como o senhor vê e se o senhor vê que a renovação vai ser grande vai ser pequena como é que o senhor avalia a Câmara de Vereadores de Caruaru eu acho que a Câmara tem feito seu papel no entanto é salutar para a democracia a renovação nós estamos oferecendo a população de Caruaru o povo vai ter a opção de votar para mudar ou de votar para continuar os que estão essa avaliação eu deixo para a população fazer o vereador é o político que está mais perto do povo alguns quando entram na Câmara de Vereadores acabam esquecendo isso e se afastam se ausentam se isolam acham que o poder é eterno e só reaparecem na campanha as pessoas vão fazer esse julgamento e por isso nós estamos oferecendo uma opção que é uma chapa competitiva repito nós temos aqui comerciantes temos lideranças evangélicas temos representantes da saúde da educação nós temos vários nomes para que a população possa escolher um e votar para que ele lhe represente lá e com isso nós vamos contribuir sempre para melhorar a qualidade do parlamento municipal nós tivemos essa preocupação o senhor tem conversado com outros pré-candidatos adversários o senhor conseguindo ir para o segundo turno conversando agora deixaria as portas abertas para eventuais alianças no segundo turno com quem o senhor não faria alianças no segundo turno e com quem faria tem alguma restrição enfim e se está conversando ainda com outros adversários políticos porém não inimigos não só faço aliança com quem pensa igual a mim com o partido de esquerda não tem a menor possibilidade de ter aliança nem no primeiro turno nem no segundo nem no governo nem em momento algum com o partido de esquerda eu não eu posso até conviver no parlamento porque ali a gente tem que conviver com todo mundo mas fazer aliança política eu não faço o deputado eu vou perguntar a respeito por exemplo de Lessa o delegado Lessa está no Republicanos ele foi do PP está no Republicanos e é na cidade considerado alguém de direita considerado alguém mais bolsonarista inclusive votou em Bolsonaro nas últimas eleições com ele efetivamente com ele o partido dele o Republicanos que também é um partido que apoia Tarcísio de Freitas mas aqui em Pernambuco não é aqui em Pernambuco é um partido liderado por um ministro de Lula ele está na base de Lula inclusive está na base de Lula é um partido liderado por um ministro de Lula e aqui em Pernambuco o Republicanos é um partido de esquerda e Lessa o senhor teria Lessa está no partido de esquerda então para o senhor não tem aliança ele teve a oportunidade de vir para o PL mas ele preferiu ir para o partido de esquerda Toninho seria o único que o senhor faria aliança? faria poderia fazer Lessa sempre defendeu inclusive tenho conversado com ele mas o MDB não seria também um partido de esquerda a seu ver? não vejo assim dessa forma não vejo dessa forma Lessa sempre defendeu algumas pautas de direita mas agora ele está no Republicanos aqui em Caroro você acha que as pessoas de direita vão enxergar mais em você do que em Lessa a direita em Caruaru? é o mais provável que aconteça porque não é não é a pessoa mas é onde ela está ninguém vai para um partido obrigado foi porque quis foi uma opção dele ir para esse partido me dou muito bem não tenho a menor dificuldade agora ele está em um partido de esquerda aqui em Pernambuco o Republicanos é um partido de esquerda isso tem que ficar muito bem colocado bem transparente deputado o senhor disse que conversou tem conversado com Toninho e que faria aliança com Toninho como é o tom dessa conversa qual é a pauta enfim conversa sobre futuro tivemos uma conversa e devemos ter uma outra agora nos próximos dias isso que ficou previamente marcado mas eu já disse aqui em outras ocasiões e repito o projeto de candidatura dele é legítimo se ele quiser ser candidato ele tem legitimidade para isso ele tem grupo para isso ele tem tempo para isso agora a decisão é dele de embarcar num projeto em faixa solo ou se ele pode somar num outro projeto que também tem um alinhamento ideológico parecido com o dele e que ele pode contribuir que a gente tem uma possibilidade de colocar fazer uma grande campanha na rua o PL é o maior partido do Brasil tem fundo eleitoral para isso nós temos aqui a nossa candidatura eu sou deputado federal hoje inclusive também graças ao povo de Caruaru e devo isso ao povo de Caruaru temos um time forte aí de candidatos a vereador temos um cabo eleitoral mais deputado do Brasil que é o presidente Bolsonaro nós temos outros nomes do PL que também hoje são muito disputados nos estados nos municípios Nicolas nós temos a própria Michele Bolsonaro que vem para a nossa campanha então a nossa campanha ela tem um lastro para crescer ela tem uma avenida para crescer e todo mundo que é da política sabe disso e enxerga isso obviamente estando junto a gente tem mais força isso seria mais ou menos ele retirar a candidatura somar com o senhor ele seria um bom nome para vice e além dele o senhor tem conversado com Tony Gel talvez com Miriam Lacerda outros membros do MDB a nível estadual mas seria mais ou menos isso ele retirar a candidatura ser seu vice lhe apoiar é somar no nosso projeto não conversei com Tony nem com Miriam porque eu não quero passar por cima dele ele hoje é a liderança que está à frente desse projeto então a gente tem que falar com ele ele é quem decide ele é quem está à frente do projeto eu não faço eu não faço política passando por cima de ninguém eu respeito a liderança de Toninho e é com ele que eu tenho que conversar mas o senhor fez o convite especificamente para ele vir como vice por exemplo não chegamos a esses termos da nossa conversa a um convite mesmo mas é por aí é possível que seja feito esse convite a ele e ele tem a liberdade de decidir e se ele não quiser e se ele não quiser eu também vou entender também vou entender da mesma forma que a minha candidatura é legítima dele também mas veja está fluindo essa conversa com ele ele tem entendido os seus argumentos a sua possibilidade de crescimento da candidatura todos esses argumentos que o senhor fez ele é um cara inteligente não está falando só de 24 inclusive porque o Ramon do Vassoural nosso ouvinte acabou de mandar mensagem dizendo o seguinte bom dia a todos da rádio olha quem Fernando Rodolfo considera o seu principal concorrente dentro do ambiente da direita de Caruaru no meu ponto de vista o Ramon do Vassoural é Toninho que pegaria uma boa parte desses votos o senhor vê dessa forma também? olha nós temos hoje professor um cenário muito dividido no país que vem desde 2022 essa radicalização de Lula e Bolsonaro esquerda e direita continua muito presente a direita hoje ela ela tem um nicho muito forte de bolsonarista e o bolsonarista vai junto com o capitão vota no candidato do capitão quando o Bolsonaro chegar e gravar e tiver na nossa campanha mostrando de forma muito clara que o candidato dele em Caruaru é Fernando Rodolfo aí os números vão dizer você acha que a presença de Bolsonaro pode dar mais seu nome do que o de Toninho com o apoio efetivo de Bolsonaro? sim, claro inclusive deputado o nome de Toninho de Tonigel o grupo político sempre teve esse espectro da direita da centro-direita mais ou menos por aí Toninho tem um eleitorado parecido com o seu ele não conseguiria agregar o voto da esquerda da centro-esquerda para ele e o senhor falou que não é apenas 24 teria uma aliança aí pensando em 26 qual seria essa conversa e essa aliança? esse relógio não passa não chega meio dia nunca o senhor falou que não é apenas 24 é vai ter é possível que a gente faz política não se faz política hoje só falando da eleição de outubro a gente coloca 2026 é natural que essas conversas das próximas eleições passem necessariamente pelas negociações de 2024 mas eu não queria antecipar aqui até porque é uma conversa muito particular entre a gente ali e ela será antes das convenções? sim claro tem que ser e aí se não for ela a Rosi Matavares pergunta se não for o Toninho como vice a saída seria alguém do próprio partido seria um homem ou mulher qual o perfil que o senhor imagina para o seu vice na campanha? se é homem ou mulher isso para mim ainda não está definido nós vamos definir nessa próxima semana já temos alguns nomes naturalmente temos alguns nomes em mente mas que a gente não antecipa para não atropelar o processo na política quem tem tempo não tem pressa um dia na política é uma eternidade eu já vi acontecer de candidato ou pré-candidato se antecipar de forma ansiosa aí escolhe um nome depois surge uma outra possibilidade de acordo e você não pode mais avançar porque já deu a palavra e na política quando você dá a palavra tem que cumprir já está marcada a próxima conversa com Toninho nessas conversas o senhor falando que é bolsonarista enfim que é do PL o maior partido do país Toninho também votou em Bolsonaro? tem que perguntar a ele mas eu acredito que sim acredita que sim acredito que sim já tem a data da próxima conversa com ele? não não tem a data definida ainda não bem nessa atuada ainda política deputado perguntar o seguinte para o senhor qual o papel da governadora Raquel Lira na campanha porque ela é do PSDB já anunciou que está com Rodrigo Pinheiro mas o senhor sempre se comportou como aliado dela e várias vezes eu não sou eu não sou aliado a gente tem que saber separar as coisas a relação institucional que eu tenho com o governo Raquel Lira é uma coisa a questão política eleitoral é outra ela tem um candidato dela ela decidiu e para o candidato dela aí que é do partido dela mas isso não atrapalha em nada a minha relação institucional com ela inclusive eu estive no palácio semana passada o senhor se aproximou de Raquel Lira esperava que ela pudesse apoiar também a sua candidatura ou ela apoiar de Rodrigo é o mais óbvio? não veja não é que eu me aproximei eu tenho tido conversas com a governadora desde quando ela era prefeita inclusive ela prefeita todas as vezes que a Brasília ia com o projeto e voltava com a emenda ia com o projeto voltava com a emenda foram mais de 20 milhões de reais que nós destinamos para Caruaru enquanto Raquel era prefeita esse que está aí ele vai para Brasília fazer não sei o que mas projeto ele não leva inclusive então só respondendo sua pergunta eu nunca tratei com Raquel da eleição de 2024 olha quero seu apoio não eu apoiei ela em 2020 mas nunca tratei desse assunto de 2024 com ela já coloquei para ela e estive no palácio com ela dizendo exatamente isso colocando para ela de forma muito clara o meu projeto de ser candidato projeto do meu partido de lançar essa candidatura aqui em Caruaru ela desde o primeiro momento tinha consciência plena da nossa postulação mas ficou livre e eu deixei muito livre eu não quis em momento algum constranger a governadora com relação a 2024 em Caruaru nós temos aliança em outros municípios ela apoia o mesmo candidato que eu em outros municípios então eu tenho uma relação institucional com o governo tenho emenda do meu mandato destinada para o governo dela não é esse fato de Caruaru que vai atrapalhar a nossa relação eu tenho certeza que no futuro em um segundo turno quem sabe ela pode estar com a gente deputado a nível estadual a nível de governo de Pernambuco e também de PL alguns cargos que o PL ocupava foram exonerados foram pedidos de volta pela governadora Raquel Lira o senhor acha que isso atrapalha essa comunicação com o governo entre o PL e o governo e outra questão é o senhor acredita também já é outro assunto diferente o senhor acredita que também a presença de Bolsonaro na campanha de Gilson Machado vai fazer ele crescer a tal ponto de talvez ir para o segundo turno lá em Recife vai eu primeiro respondendo do PL e o governo do estado se o fato do PL ter deixado o Detran vai atrapalhar a relação entre o governo Raquel e o partido e o seu partido não acredito que não acredito que não o PL continua sendo da base da governadora independente de cargo a gente faz política diferente a gente não faz política em troca de cargo não é porque o PL não está mais lá que a gente vai sair da base não nosso partido continua lá na base do governo não tem a menor dificuldade com relação a isso nosso jeito de fazer política é diferente da esquerda outra pergunta sobre o crescimento de Gilson com a presença do ex-presidente Bolsonaro acredito que a candidatura de Gilson é muito competitiva com a presença do presidente Bolsonaro vai acontecer lá naturalmente o que vai acontecer aqui o que está acontecendo em outros lugares se você olhar aí ele esteve lá em Manaus apoiando a pré-candidatura do capitão Alberto que é deputado meu amigo deputado junto comigo lá Alberto estava em quarto já está em primeiro só foi uma visita de Bolsonaro lá esse efeito tem acontecido em outras cidades também deve acontecer no Recife vai fortalecer o nome de Gilson Machado quando você faz pesquisa lá como foi feito aqui associando o meu nome ao nome de Bolsonaro e quando você faz pesquisa associando Gilson a Bolsonaro ele chega ele dá um salto imenso e é natural que isso aconteça como eu disse o povo não está com a cabeça na eleição a gente viu um crescimento da direita antes mesmo de 2018 Bolsonaro ganhou em 2018 em 2022 teve um crescimento nas assembleias também no Congresso Câmara e Senado essa onda continua e o senhor disse que é a meta do PL mais de mil prefeituras pelo menos mil prefeitos ou seja este tsunami essa onda de direita ainda continua? continua e com essa perseguição que o Bolsonaro está sofrendo ela está aumentando o povo está vendo a covardia a injustiça e a perseguição contra o nosso líder e esse movimento ele está crescendo o que eles achavam que iria acabar deu errado está crescendo e hoje já é muito maior do que em 2022 bem só para terminar pensar não tem uma questão que o Altair Alves trouxe aqui de Caruaru voltando para a questão de infraestrutura ele fala por exemplo do autódromo na cidade está lá abandonado ou seja há equipamentos públicos em Caruaru enfim muita coisa para ser feita mas qual é o seu olhar sobre esse tipo de situação por exemplo autódromo e outras questões de infraestrutura da cidade a questão do autódromo o que está acontecendo ali é vergonhoso é um equipamento importante para o turismo importante para incrementar na economia do município precisa ser requalificado de forma muito rápida para que a gente possa ter de volta aqui as competições para que a gente possa ter de volta aqui aquele tipo de turismo que traz um leque de visitantes a Caruaru específico então tudo que for para atrair turistas para atrair incremento a economia precisa ser valorizado o autódromo é um desses equipamentos inclusive está também no nosso programa de governo deputado federal Fernando Rodolfo pré-candidato a prefeito de Caruaru e presidente do PL aqui na capital do Agreste muito obrigado aqui pela conversa com a bancada com os nossos ouvintes e também com os caruaruenses até uma próxima eu estou aqui à disposição a hora que me chamarem estarei de volta sempre para a gente falar sobre Caruaru falar sobre o nosso mandato e falar sobre o futuro que eu tenho certeza que será muito melhor do que o presente que nós temos hoje Vitória Oliveira agradecer a Fernando Rodolfo pela entrevista a você André e também ao professor Marco Aurélio professor Marco Aurélio Freire interessante né a gente tem mais uma entrevista na nossa sequência inclusive terça-feira a gente fecha com o PSDB o Pedro Augusto é o presidente municipal então é ele quem vem para a entrevista a gente tem um panorama no final dessa entrevista a gente tem um panorama do como os partidos estão organizando chapa de vereadores o pensamento do projeto político do partido esse era o intuito da entrevista de hoje e acho que a gente conseguiu entender a dinâmica do PL perfeito professor e na sequência na sequência para relaxar e em seguida toca todas com nossa querida Elaine Santos agradecer Elaine Rubi Vinícius enfim todos que estão aqui também acompanhando o deputado pré-candidato a prefeito a gente segue com mais informações depois músicas para relaxar e aí